Olá, sou o professor Léo Matos, sou professor de informática para concursos públicos e também sou empresário no ramo. Hoje nós vamos bater um papo aqui a respeito de lecionar, a respeito de ser professor, não só na área de concursos públicos, mas também ser professor em outras áreas, professor da Secretaria de Educação, professor de curso técnico. Nós vamos começar aqui um bate-papo a respeito de ser um professor, de lecionar, dessa arte de lecionar. Quando é que eu comecei a ter o prazer de ensinar? Quando é que eu tive vontade de ser professor? Eu posso te dizer que desde a infância. Na infância eu já reunia amigos, reunia colegas da escola para brincar de escola, para brincar de ser professor. Mas naquele mesmo momento eu percebia que realmente eu podia dar um reforço escolar para algumas pessoas. Eu tinha em torno de uns 12 anos de idade e a gente no tempo não tinha muita tecnologia, né? No tempo a gente não tinha impressora para imprimir os trabalhos, imprimir questões, né? E nesse tempo eu admirava muito os professores da escola, do ensino fundamental. No ensino fundamental eu já olhava aqueles professores ali, já me imaginava dando essa mesma aula que eles e comecei a dar aula de reforço. Então essa aula de reforço era não remunerada, na verdade era mais uma brincadeira, né? A gente reunia, fingia que ia ter uma escola, botava um quadro ali de giz, chamava a molecada da rua, chamava a galera da escola. Reunia ali 6, 10 pessoas e ia dar uma aula de reforço. Elaborava as questões, né? E no tempo não tinha impressora, como eu falei para vocês, era tudo na caneta mesmo e conseguia numa papelaria da esquina alguns papéis carbonos, né? Para passar a cópia para outros papéis, para não ter que ficar toda hora escrevendo a mesma coisa. E ali ia, né? Fluía. Então o meu primeiro contato já foi exatamente aí, aos 11 anos, 12 anos de idade, que eu reunia a galera e fazia essa brincadeira de ser professor. Aos 15 anos eu fui fazer um curso de informática, né? Operador de micro em Taguatinga, em Brasília, na Comercial Norte, numa escola chamada de Globo Informática, que no tempo, se eu não me engano, era New Tech Vision Informática. E ali eu continuava vendo os professores lecionando informática para cursos técnicos mesmo, aprendi muito ali a mexer com os programas, né? Porque já mexia com o computador, mas não tinha muita afinidade com os programas, né? Mexia mais para brincar mesmo. E quando eu comecei a aprender os programas, comecei a usar o Word, Excel, PowerPoint, Meu pai comprou um computador para mim, meu pai e minha mãe, e me presentearam com esse computador e comecei a fuçar, fuçar, fuçar e comecei a aprender ainda mais as ferramentas. E vendo aqueles professores lecionar, eu também já tinha essa afinidade com a educação, né? Desde daqueles anos anteriores, brincando ali, né? De aulinha de reforço, então eu pedi uma oportunidade para ser monitor nessa escola. Monitor para desempenhar algumas atividades ali, tirar dúvidas dos alunos, e mesmo não remunerado, mas com muita alegria, né? De estar ali presente, fazendo alguma coisa na área de educação. Depois eu fui fazer um outro curso um pouco mais avançado, né? Um pouco mais avançado no plano piloto, o nome da escola era CIB, Centro de Informática de Brasília. Ficava ali na Asa Sul, hoje não mais está lá, né? Foi uma escola que não deu muito certo, mas aproveitei a boa fase dessa escola, aprendi conceitos mais técnicos, informações mais aprofundadas na área de programação e tudo mais. e já comecei a distribuir currículos pelas cidades para ingressar exatamente nessa área de dar cursos mesmo, de ser professor de informática, não para concursos ainda, mas em professor de informática para técnicos mesmo, né? A parte de operador de micro, enfim. Então, comecei a dar aula nessa área, até mesmo no lugar que eu já era monitor, fui ingressar como professor, já que eu estava mais especialista nas matérias. Depois de ter a oportunidade de lecionar a informática técnica, né? Essa parte que eu já falei para vocês, eu comecei a me destacar na escola, né? Pela didática, pelo conhecimento também e até mesmo pelo carisma que eu tinha com os alunos, a amizade, o companheirismo ali, sem sair da seriedade, claro, a gente sempre tem que manter uma seriedade com os alunos, porque senão vira bagunça, né? Mas me destaquei muito nessa escola e comecei a procurar outras escolas para dar aula também. Cheguei a dar aula no plano piloto em uma escola chamada de Flash Informática, não deu muito certo, né? A escola, ela precisava de especialistas de outras áreas e fui aí procurando outros trabalhos, outras escolas para dar aula, porque uma só escola não me sustentava no tempo, né? E aí descobri uma escola de inglês em Taguatinga, também na comercial, uma escola chamada de Universo Cultural, que era gerenciada ali pela Adelina. Se a Adelina estiver vendo um dia esse vídeo, ela vai falar, poxa, que legal que ele conseguiu chegar no topo, ele conseguiu chegar exatamente no local que ele queria, no local que realmente ele desejava. e a Adelina, né, essa coordenadora, me deu grandes oportunidades no espaço, espaço, universo cultural, né, espaço cultural, universo cultural, e eu abracei com grande força essa oportunidade, dei aula, coordenei os cursos de informática, tinha inglês e informática nessa escola, né, além também de espanhol, então foi uma oportunidade que eu agradeço até hoje a galera lá do Universo Cultural, porque me alavancou mesmo nessa ideia de lecionar informática. Então veio a oportunidade em concurso público. Como é que veio essa oportunidade em concurso público? Eu tinha saído da Globo Informática, né, e tinha ficado no Universo Cultural, a gente às vezes tem que fazer escolhas na vida, né, tem que escolher um ou outro, e os horários não batiam da Globo Informática e do Universo Cultural, acabei ficando no Universo Cultural, que foi aquela pessoa que me abraçou mesmo, abraçou o meu projeto, o meu ideal ali. Então acabei largando a Globo Informática, e muito, mais ou menos uns sete meses pra frente, a gente viu que o projeto do Universo Cultural não ia ficar muito bem no mercado, então acabou que entrei em um acordo e fui procurar uma outra coisa. Então fiquei desempregado nesse tempo e fui procurar outros ramos pra trabalhar, não só informática, mas procurei outros ramos também. E aí no jornal eu descobri que estavam precisando de informática para concurso público, eu nem sabia o que era informática para concurso público, sabia o que era concurso, sabia que as pessoas se preparavam para passar no concurso, que assumiriam um cargo ali e tudo mais, um cargo público, mas não sabia o que era informática para concurso, muito novo, né, 17 anos ali. Então comecei a procurar no jornal. E me deparei com um anúncio de um curso chamado de Curso Laser, no centro da Ceilândia, e foi ali que eu comecei a realmente lecionar para concurso público. Lembro ainda hoje, né, que as primeiras turmas que eu peguei em concurso público foram turmas grandes, né, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, turmas gigantes, e eu não estava acostumado com aquele tanto de gente, porque quando a gente dá curso técnico, a gente ministra ali para 15 pessoas, 20 pessoas, mas a gente vai se adaptando, vai se adaptando. No tempo que eu comecei a dar aula, Data Show não era acessível, tinha no máximo um projetor que você tinha que colocar a... Eu nem lembro no nome daquelas telas ali, transparências, né, transparências. Colocava as transparências e projetava a imagem ali do Word, do Excel e saía explicando. Então naquele tempo era muito difícil, não tinha Data Show, não tinha essas tecnologias que a gente tem hoje. Então foi assim, comecei dando informática para cursos técnicos, Comecei ali a entender como se dá aula, como ter o respeito com os alunos, como ser sempre correto na escola, comecei a ver o que era uma obrigação, respeitar a empresa que eu trabalhei, respeitar os alunos que são os clientes, E aí tive a oportunidade no concurso e vi que isso ainda era mais sério ainda, porque eram sonhos que estavam sendo realizados ali e a empresa que prestava um serviço para que esse sonho acontecesse. Então cada vez mais eu ingressava nesse mundo dos concursos, mais eu via a seriedade das pessoas que estavam ali envolvidas. Então eu tive que ser um professor sempre com humildade, mas com seriedade e também com carisma. Depois daí, nós temos várias histórias, várias experiências no ramo de concurso, mas posso dizer que o primeiro curso que eu dei aula, ele se chama Curso Laser, hoje não existe mais, ele se chamava Curso Laser, era no centro de Ceilândia, que me deram a oportunidade de mostrar exatamente o que eu sei hoje, lógico que a gente passou por vários aperfeiçoamentos, passamos por várias experiências, e é isso que eu quero contar para vocês no decorrer desses vídeos que eu vou colocar aqui no YouTube, dar dicas para aqueles que querem também ser professor, dar dicas para aqueles que estão tentando arrumar um espaço para dar aula, vou mostrar tudo o que eu fiz para que hoje realmente eu seja um professor reconhecido pelos meus alunos e pelos locais que eu trabalho, tá bom? Então, caso você queira receber essas dicas, queira ficar antenado nessas informações que eu vou dar para vocês, se você que quer ser professor, você que quer melhorar como professor, você que também não começou ainda a ter essa ideia, mas que pode ser algo que venha no seu pensamento, pode se inscrever na minha land page, na minha fan page, no professor Léo Matos, ou também se inscrever no link que vai estar aí embaixo na descrição desse vídeo, ou em cima, dependendo do lugar que você esteja assistindo, que você vai ficar na minha lista de alunos, minha lista de interessados, para receber informações por e-mail, receber informações também pelo YouTube, enfim. Então, gente, até o próximo vídeo aí e até mais!